Olha, neste vídeo aqui eu vou te mostrar um método totalmente exclusivo pra você tá conseguindo mil seguidores em 3 dias no seu Instagram, tá? Pra você começar a fazer suas primeiras vendas como afilhado, ganhar dinheiro com esse Instagram, tá? Eu vou te mostrar aqui o método que você tem que aplicar, você tem que assistir todo o método pra você tá entendendo como que vai funcionar, beleza? Então se você aplicar em 3 dias, cara, se você realmente focar e aplicar em 3 dias, você vai conseguir seus mil seguidores pra você começar a vender todo dia como afilhado, tá? Pra você se encaminhar a vender todo dia como afilhado, beleza? Então bora pro método que eu vou te mostrar. Mas antes, se você não me conhece, eu me chamo Caio Martins, eu trabalho com marketing digital, eu trabalho com Instagram de nicho também, beleza? E caso você queira ganhar dinheiro, aqui no meu canal eu fiz uma série do zero até os 10 mil seguidores no Instagram, tipo, eu gravei vídeo, tipo, criando a conta, depois eu fui crescendo a conta. Inclusive essa conta eu bati mil seguidores em 3 dias ou menos, se eu não me engano, foi menos ainda, beleza? Então tá tudo aqui gravado no YouTube, eu tenho meu curso gratuito também que eu deveria cobrar por esse conteúdo que eu tô passando lá no curso grátis, que vai tá aqui no primeiro link da descrição, você vai deixar seu e-mail, depois vai chegar, depois de 5 minutos, chega no seu e-mail, tudo certinho pra você tá assistindo, tá? Agora sem enrolação, bora pro vídeo onde eu vou te mostrar aqui um método pra você conseguir mil seguidores em 3 dias, pra você sair vendendo como afiado, beleza? Beleza, então, agora eu vou mostrar um método pra você com uma visão mais geral, tá? Eu vou mostrar, vou explicar também quantas pessoas você deve seguir, tá? Porque é o seguinte, quanto mais pessoas a gente seguir e fazer voltar essas pessoas mais rápido, a gente vai ter seguidores na nossa conta. Por exemplo, a gente vai seguir muito agora e, tipo, vai voltar muito agora também, entendeu? Então a gente vai focar nisso, a gente vai seguir no total 2 mil pessoas, você vai entender, tá? Nossa, cara, mas vai tomar bloqueio, fica tranquilo que você vai entender, eu vou mostrar aqui quantas pessoas você deve seguir também, por hora, quantas pessoas você deve seguir certinho durante esses 3 dias, tá? Pra você conseguir sair dos bloqueios, porque tem um método também que vai ajudar e eu vou mostrar aqui pra você tomar menos bloqueio ainda, umas requezinhos bem legais, tá? E eu vou mostrar outros métodos também pra você tá ganhando seguidores, pra você concluir seus mil seguidores em 3 dias, tá? Meus alunos já batem mil seguidores em 3 dias facilmente e eu vou mostrar aqui um método muito legal pra você tá aplicando e você conseguir também, tá? Porque na nossa conta a gente bateu mil seguidores em 3 dias, a conta que a gente tava crescendo, né? Mas agora voltando pro conteúdo, a gente vai precisar seguir 2 mil pessoas durante esses 3 dias e eu vou separar tudo certinho pra você, eu vou separar quantas pessoas você deve seguir por dia pra gente conseguir bater essa meta de mil seguidores em 3 dias, beleza? Então, quanto mais pessoas a gente seguir em pouco tempo, mais a gente vai trazer pessoas pro nosso perfil em 3 dias, tá? Em pouco tempo também. Ah, e é o seguinte também, a gente vai seguir 2 mil pessoas pra voltar mil pessoas no nosso perfil, tá? A gente vai fazer voltar mais ou menos 40%, 50% pro nosso perfil. Mas, Caio, é muito? Como que a gente vai fazer voltar tudo isso? Então, eu vou te mostrar técnicas aqui também pra aumentar a conversão de pessoas que vão voltar no seu perfil, na verdade. Vão te seguir de volta, então a gente vai focar em aumentar essa conversão que eu vou mostrar técnicas aqui pra você tá aplicando no seu perfil pra você conseguir mais seguidores de volta no seu perfil. Então, isso aqui vai ser show de bola, você consegue aplicar, tipo, em qualquer outro perfil. Então, você pode crescer vários perfis aplicando só essa técnica que eu vou passar pra vocês. Beleza, então. Agora, indo mais pra parte da técnica mesmo, como que você deve seguir as pessoas, como que você vai aplicar a estratégia de seguir. É o seguinte, eu separei aqui em 3 partes, na verdade, tá? Quantas pessoas você deve seguir nesses 3 dias. E no primeiro dia, você vai ter que seguir 750 pessoas, tá? No primeiro dia, sim, você vai criar sua conta. E no primeiro dia, você vai ter que seguir 750 pessoas. Nossa, Caio, mas isso é muito. Olha, pode ficar tranquilo que não é, tá? Já teve contas que eu criei, tipo, no primeiro dia eu bati, sei lá, já segui mais de 2 mil pessoas, tá? Pode ficar tranquilo que não é muito. Se você quer crescer rápido, é assim mesmo. Mas, Caio, se eu tomar bloqueio, o que acontece se eu tomar bloqueio? Nada, tá? Você tomou bloqueio, você vai aplicar o método pra tá saindo do bloqueio, tá? Quem tem medo de bloqueio, não consegue crescer, tá? Porque fica naquele medo. Nossa, e se eu seguir aqui, vai eu tomar bloqueio, vou tomar bloqueio. Cara, pode ficar tranquilo, tá? Se você não tem medo, você vai conseguir bem mais rápido crescer sua conta, tá? Pode ter certeza disso. E você vai tá aplicando todo o método aqui. Eu separei, eu fiz toda uma continha aqui pra você tá entendendo. E você vai seguir 93 pessoas a cada 3 horas no seu Instagram. Então, a cada 3 horas, você vai entrar no seu Instagram e vai começar a seguir as pessoas. Mas que pessoas eu devo seguir, Caio? Você vai ir no seu perfil, tá? Se você tá num nicho de unha, se você tá num nicho de crochê, tá num nicho de maquiagem, nicho de orquídeas, nicho de... Qualquer nicho que você imaginar que tem aí, tá? Você vai seguir pessoas qualificadas sempre. Não adianta você seguir pessoas desqualificadas, tá? Você vai seguir lá 93 pessoas a cada 3 horas. Mas são pessoas que nem vão curtir, nem vão entrar no seu perfil, nem vai fazer o seu perfil crescer. Aí não adianta mesmo, tá? Você precisa seguir apenas pessoas que realmente vão curtir, vão comentar, vão fazer o seu perfil crescer a longo prazo. Então, a gente quer mil seguidores em 3 dias, mas a gente quer seguidores reais, tá? A gente quer seguidor mesmo que vai fazer o nosso perfil crescer, beleza? Então, você sempre tem que ficar de olho no seu engajamento também. Você tem que seguir essas pessoas, mas sempre de olho no engajamento. Pelo menos 10% de engajamento tem que ter. Mil seguidores? 100 likes. 2 mil seguidores você tem? 200 likes você tem que ter nas suas fotos. Então, você tem que ir já aumentando o seu engajamento. Então, você pode seguir as pessoas que curtiram fotos de outros perfis igual ao seu, tá? Pode ir em perfis grandes, você pesquisa aí perfis grandes do seu nicho, tá? Tem vários perfis aí que você consegue achar grandes do seu nicho. E vai em fotos recentes, tá? Não vai em fotos que já tá, tipo, há dois dias atrás, sei lá. Tem que ir em fotos recentes, tá? Que foi postado no dia. Se for, tipo, postado na hora, melhor ainda. Porque a pessoa já tá ativa, ela já vai conseguir ver o seu perfil ali na hora. E você já vai conseguir aplicar as técnicas que a gente vai fazer pra conversão, tá? Então, no primeiro dia, a gente vai seguir 750 pessoas a cada 3 horas. A gente vai seguir 93 pessoas, tá? Então, no dia, você tem que ter seguido 750 pessoas pra gente conseguir concluir os mil seguidores em 3 dias. Então, é muito importante isso. Então, no segundo dia, tá? No segundo dia também você vai seguir 750 pessoas, tá? Ou você pode, sei lá, se você quer fazer uma conta melhorzinha ainda, você consegue, tipo, igualar os 3 dias, tá? Porque no terceiro dia você vai precisar seguir só 500 pessoas, tá? Mas você consegue, tipo, igualar, se você quiser fazer a continha aí, tá? Mas no segundo dia você vai seguir 750 pessoas também e 93 pessoas a cada 3 horas também, beleza? Então, você... no primeiro e o segundo dia são iguais. No terceiro dia aí já muda. No terceiro dia você vai precisar seguir 500 pessoas. E no terceiro dia você vai precisar seguir 60 pessoas, tá? 60 pessoas a cada 3 horas. Então, você vai estar aplicando essa tabelinha durante esses 3 dias pra estar conseguindo mil seguidores em 3 dias também, beleza? Então, anota a tabelinha, tira a print da tabelinha que vai estar aparecendo na tela pra você, tá? E é isso. Beleza, então, nesses 3 dias a gente vai seguir só pessoas qualificadas pro nosso perfil. Só pessoas que realmente vão entrar no nosso perfil, vão ver nossas publicações, vão curtir nossas fotos e a gente vai aumentar nosso engajamento. Então, só essas pessoas que a gente vai estar seguindo e a gente vai aumentar a conversão dessas pessoas também. Então, a gente vai focar muito em aumentar a conversão. Mas como que aumenta a conversão, Caio? Como que a gente vai estar aumentando a conversão? A gente vai mudar a foto de perfil que eu vou mostrar daqui a pouco pra você tudo que você deve fazer pra estar aumentando a conversão do seu perfil, beleza? Então, a gente vai focar nisso e a gente vai seguir só pessoas qualificadas. Onde você acha pessoas qualificadas? Você vai entrar em perfis grandes do seu nicho e vai começar a seguir as pessoas que curtiram, as pessoas que comentaram, as pessoas que realmente estão interagindo com aquele Instagram. Beleza, Caio? Eu já entendi que eu tenho que seguir 2 mil pessoas. No primeiro dia eu tenho que seguir 750, no segundo também 750 e no terceiro dia 500 pessoas e só pessoas qualificadas que vão curtir e interagir com o nosso perfil. Mas agora, como que a gente vai fazer voltar 50% das pessoas que eu segui vão me seguir de volta? Como assim, Caio? Não entendi. Agora é o seguinte, pra quem não sabe como que você deve seguir as pessoas, pra quem realmente é leigo, faça o meu curso gratuito onde eu ensino na prática onde você deve seguir as pessoas. Tem minha série aqui também, que tem uma playlist aqui no meu canal. Onde eu ensino também, beleza? Tá? Mas agora pra tá aumentando a conversão de verdade, o primeiro passo e a primeira coisa que você deve mudar no seu perfil é a foto de perfil, tá? A foto de perfil tem que ser chamativa, tem que ser aquela foto viral. A foto viral é aquela foto que já pegou muitos likes, tá? E você não precisa montar uma logo também no seu perfil, tá? Você pode só colocar uma imagem viral, uma imagem bonita e chamativa. Uma imagem... Eu vou tá deixando aqui exemplos também, tá? Você tem que usar uma foto que realmente vai fazer um impacto, a pessoa vai ver e vai... Nossa, o que que é isso aqui? Deixa eu ver, tá? Entendeu? Então você tem que fazer... Por quê? Quando você segue a pessoa, a pessoa... A primeira coisa que aparece pra pessoa é sua foto de perfil e o nome de usuário, tá? Então você tem que focar também. E o segundo tópico aqui é o nome de usuário bonito, tá? O nome de usuário profissional, uma foto de perfil profissional também que chama atenção. Então o usuário tem que ser profissional, tem que ser um usuário sem pontos, sem underline, sem muita coisinha feia, tá? Tipo, sem muito underline e nomes feios também. Por exemplo, se você tá num nicho de unhas, você pode, por exemplo, colocar unhas fibrou, que é um nome que eu já utilizei. Entendeu? Unhas decoradas. Tipo, sem pontos, sem traços, sem muita coisa assim. Porque quanto menos traços e menos pontos, mais profissional é o perfil. Entendeu? Beleza, então. O terceiro tópico pra você tá aumentando a conversão das pessoas que vão te seguir no Instagram, é você colocar conteúdos no seu Instagram sobre o tema do seu perfil. Por exemplo, se você tá num nicho de unhas, você vai no Google, vai procurar conteúdos sobre unhas pra você tá colocando nos destaques do seu perfil. São aquelas fotinhas que ficam salvas embaixo, tá? No seu perfil. Então você tem que deixar muito conteúdo pra pessoa ver que tem alguma coisa lá no seu perfil. Pra ela não deixar de seguir, pra não perder aquilo. Entendeu? Você tem que colocar conteúdo pras pessoas verem também. Então isso aqui é bem interessante pra você tá colocando e aumentando ainda mais a sua conversão. E é legal que você coloque até nos stories. Porque às vezes as pessoas entram nos seus stories, mas não te seguem. Aí você, tipo, sei lá, todo dia você pode fazer uma chamada pra ação também, ó. Siga o meu perfil aqui. Porque as pessoas são curiosas, elas vão entrar de qualquer forma. Então você tem que fazer uma chamada pra ação, ó. Segue eu aqui. Entendeu? Então é isso aí. O quarto tópico pra você tá aumentando a sua conversão, é você colocando uma biografia focada em fazer a pessoa te seguir focado no seu nicho. Por exemplo, se você for no meu perfil antes, se você for na série onde eu cresci a conta, você podia ver que eu não vendia nada. A biografia nem era pra vender. A biografia era só sobre o tema do nicho de unhas. Por exemplo, unhas decoradas, hashtag unhas decoradas, unhas por amor, unhas, sei lá, tudo de unhas, tudo sobre unhas, conteúdos diários de unhas, conteúdos exclusivos, conteúdos, sei lá, é pra fazer a pessoa realmente ver que aquilo lá é exclusivo e ela precisa seguir, ela precisa seguir aquilo lá. Então eu acho que você conseguiu entender um pouquinho. E você não pode colocar o seu link de afiliado pra vender logo de início, não é legal que você venda de início. É legal que você bata 10 mil seguidores primeiro, depois você começa a vender como afiliado, tá? Então você foca no crescimento primeiro, depois que você estiver crescendo sozinho, você começa a vender no seu perfil todos os dias também, que é o que eu ensino aqui pra vocês. Sempre eu ensino você crescer primeiro o seu perfil, depois você começa a vender. E o quinto aqui é mais um bônus também pra você, é você interagir com as pessoas, tá? Você, por exemplo, se você, antes de você estar seguindo a pessoa, você curte duas fotos da pessoa. Isso aqui é bem antigo, mas eu utilizo a Scalehot pra isso. A Scalehot, quando vai seguir uma pessoa, que é uma plataforma que eu tô usando ultimamente, eu tô usando ultimamente, tá? Vou estar deixando aqui no link da descrição pra você estar acessando também, que tem 7 dias grátis pra você estar usando lá. E eu utilizo a Scalehot porque ela curte foto, antes de estar seguindo a pessoa, ela segue a pessoa, segue pessoas qualificadas que eu mando. Então, você interage com a pessoa antes pra ela entrar no seu perfil e ver que o seu perfil é bom pra ela, entendeu? Então, mais ou menos assim, você tem que aumentar a sua conversão. Eu acho que se você aplicar esses 5 tópicos que eu passei aqui pra você, você vai aumentar demais a sua conversão, beleza? Então, caso você queira algum perfil de... pra você olhar e ver, tipo, é isso que eu tenho que fazer, entra no meu Unhas Dedicadas lá, porque tem bastante coisa sobre o que você pode aprender bastante lá, só olhando o meu perfil que eu cresci, tá? Mas, beleza, Caio, eu já apliquei tudo isso e eu não consegui... eu não sei se eu vou conseguir mil seguidores em 3 dias. O que eu faço pra me estar complementando ainda os seguidores? Tem uma estratégia aqui que é muito legal que você pode estar usando. É o seguinte, se você tá num nicho de unhas, que eu sempre dou exemplo aqui pra vocês no nicho de unhas, se você tá num nicho de unhas, você vai entrar em grupos do Facebook, sim, aí você vai sair do Instagram, você vai pro Facebook, você vai entrar em grupos do Facebook, e lá você consegue, tipo, lá tem público de unhas também, tem públicos que realmente curtem, interagem lá. Então, você pode fazer o quê? Você pode fazer meio que um sorteio lá dentro, tá? De algum grupo do Facebook, e você pode colocar assim, ó, a regra, a primeira regra é você me seguir no Instagram, tá? A primeira regra é você me seguir e curtir minha última foto no Instagram, entendeu? Então, você vai atrair um público qualificado pro seu Instagram de unhas, e isso aqui eu fiz bem no início, quando eu tava crescendo unhas, fibrou, e isso aqui deu muito certo, porque eu tenho um grupo de unhas com mais de 100 mil membros, né? Então, eu trouxe muita gente, muitas pessoas mesmo, qualificadas do Facebook pro Instagram, entendeu? As pessoas que realmente utilizavam o Instagram me seguiram, e assim eu consegui aumentar meu engajamento, consegui aumentar... E o bom que o Facebook também, você consegue achar postagens virais lá, tá? E quem não sabe crescer nada, quem realmente é leigo nessa parte de tá crescendo o Instagram de nicho, pra tá vendendo como afiliado, tem meu curso gratuito, onde eu já passei aqui pra vocês, tem o primeiro link da inscrição, você já acessa, beleza? Ó, tem mais um vídeo sendo recomendado agora pra você, que é o meu último vídeo, tá? O meu penúltimo vídeo vai estar sendo recomendado aqui vários vídeos pra você, assista, continua assistindo, se inscreva aqui no canal, caso você esteja assistindo vários vídeos meus, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo, mas não são inscritas, tá? Se inscreva aqui pra dar uma força no canal, beleza? E é isso, até a próxima, tchau! Olha, eu comecei no marketing digital com 16 anos, hoje eu faço mais de 5 dígitos por mês, sendo produtor, sendo afiliado, vendendo cursos online mesmo, na Hotmart, em qualquer plataforma aí que você for querer vender, no marketing digital em geral. E tipo, eu sou de menor ainda, não fiz 18 anos, e eu vou mostrar aqui como que você deve fazer o cadastro, como que se realmente dá pra vender, como que você... Qual estratégia você vai vender também, porque eu vou até mostrar uma estratégia aqui muito boa pra adolescentes, porque tipo...